Oi lindonas, tudo bem com vocês? A dica de hoje é pra você estar aí com o cabelo seco, quebradiço, ressecado pois ela vai deixar os fios muito hidratado, mais forte, resistente e livre do ressecamento então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar de sua preferência vamos adicionar uma colher de glicerina, ela trata o cabelo seco, espigado vamos adicionar uma colher do óleo de cenoura, ele hidrata, nutre, trata o cabelo ressecado, com frizz se você não tiver esse óleo você pode utilizar aí qualquer outro vamos adicionar uma colher de queratina líquida, pode ser qualquer queratina de sua preferência ela vai dar força, resistência e hidratar os fios e antes de fazer a aplicação você vai lavar o seu cabelo com shampoo vai deixar ele bem limpinho para retirar aí toda a oleosidade, aquela impureza do cabelo em seguida aplique comprimento, pontas e esse tratamento é perfeito pra você que está aí com os cabelos fracos quebradiço, elástico, seco, espigado, pois ela age profundamente nos fios tratando e dando vida assim que aplicar, coloque uma touca, deixe agindo ele por 20 minutos depois enxago e condicione e o resultado lindonas é um cabelo muito mais forte, resistente, encorpado, hidratado com muito brilho e balanço eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou já deixa o like porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal mega beijo e até o próximo vídeo tchau tchau